A pergunta é, ainda dará tempo de o ProInvest ser votado até o fim desta legislatura? O líder do governo na Assembleia procura não se posicionar sobre o assunto. Após passar pela Comissão de Finanças da Casa, o deputado Augusto Bezerra apresentou requerimento na quinta passada, alegando que os três projetos ligados ao empréstimo ainda devem ser avaliados por mais duas comissões. O projeto de R$ 160 milhões, que é para a contrapartida de obras do PAC, passa apenas mais em uma comissão, a Comissão de Obras. E o projeto de R$ 400 milhões e o de R$ 167 milhões, que é para rolagem de débito e investimentos, como os investimentos são na área de saúde e na área de educação, eles vão passar na Comissão de Educação e na Comissão de Saúde. O deputado Garibaldi Mendonça reforça a necessidade de que a linha de crédito seja votada o mais rápido possível. E que as divergências políticas sejam deixadas de lado, a fim de não prejudicar as contas públicas do governo de Sergipe. As grandes empresas do Estado de Sergipe, o setor, o ramo empresarial como um todo, já tem conhecimento de todo o projeto. E sabe que já é benéfico para o Estado de Sergipe. Foi a presidente Dilma que mandou para 17 estados. Esse montante de dinheiro era um montante de R$ 1,4 bilhão. E no caso, o Sergipe só está pegando metade disso tudo. Tem condições de fazer o pagamento disso. Tem uma renegociação da dívida, que é um juros bem menor. É como frisou o governador Marcelo Delis, é um cheque especial que está dando aos estados com um valor de juros bem pequeno. Isso é bom. Já foi dito, e citou os estados brasileiros, que isso é muito bom para os estados. Legenda Adriana Zanotto 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 Formada por 40 integrantes, a banda de fanfarra do Instituto de Educação Rui Barbosa irá representar o Estado de Sergipe na etapa nacional do Campeonato de Bandas e Fanfarras em Presidente Prudente, São Paulo. Legenda Adriana Zanotto 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 Composta por alunos do colégio e moradores das comunidades carentes próximas ao IERB, a banda existe desde 1964 e de lá para cá já participou de inúmeras competições. O maestro da banda, Diego Melquiades da Silva, que é autodidata, não esconde a satisfação de participar de um evento nacional como este, regendo a banda de fanfarra do IERB. O objetivo da gente é educar os jovens, tirar muita gente também de ruas, formar uma coisa de família, formar a família aqui dentro da escola. Nascida na década de 60, a banda era formada apenas por mulheres e foi a primeira banda feminina do Brasil. Hoje, mista, é formada por alunos e membros de comunidades carentes e representa uma maneira de socializar moças e rapazes que vivem em situação de pobreza ou de risco. Esses meninos, eles participam de bairros discriminados na sociedade de Sergipe e necessitam, além de necessitar desse trabalho, enquanto ser humano, enquanto cidadão, eles também são muito bons naquilo que fazem, são dedicados, disciplinados. A banda conseguiu o segundo lugar na categoria percussão marcial, do quinto campeonato de bandas e fanfarras de Sergipe. Música Música Música